Oi Mônica, estamos aqui com o Alan Carvalho, coreógrafo dessa comissão de frente e do lado da Marcela Gil que vem representando aqui Santa Tereza. Alan, fala pra gente um pouquinho sobre a concepção dessa comissão de frente, muito coreografada. A gente viu ali os integrantes mudando de roupa, içando Santa Tereza ao alto da cruz. Fala um pouquinho sobre essa comissão e o sentimento aqui de ter dado tudo certo nesse desfile. Boa noite, boa noite Brasil, boa noite de Janeiro. Então, falar de uma santa foi um tema muito delicado pra mim pra esse ano do Carnaval de 2023. Porque era uma coisa que não estava nos meus planos, né? Então foi desafiador. A gente vem representando todas as mazelas que o mundo circunvou desde 1919 da gripe espanhola. Todas as pestes, as mazelas, as doenças. Os seres humanos ficavam com rostos deformados. E a santa vos curou, fez um milagre que só o poder da fé pode curar. A gente enfrentou uma pandemia aí agora há pouco que a gente teve cura, mas se não fosse a fé, de repente nós não estaríamos aqui. Então a fé pode sim, ela faz acontecer. Então eu tive a participação de Marcela Gil, que é coordenadora do Corpo Artístico do lado municipal, que aceitou meu convite pra estar aqui. E esse elenco todo. Gente, por favor. Vou mostrar aqui o pessoal pra fazer a pano de fundo. Marcela, fala um pouquinho pra gente sobre a emoção que a gente está representando aí. Eu vim representando uma santa, né? Católica. Mas no fundo, eu quis trazer a fé. A fé na cura, a fé em coisas melhores. E todas as religiões, eu vim representando todas elas. Parabéns, Mônica, com vocês aí no estúdio.